Olá, amigos! Eu sou o Matheus Cousso e você está no canal Mário Marias, e sim, tô com ela de novo, a DTF, queridinha. Foda pra ver uns fumacinhos, hein? Ainda vai chegar o duto de ventilação que nós vamos colocar lá pra jogar pra fora, né? E... DTF... Fica bom fazer foto? Hã? Aplicar foto por DTF fica bom? Será? Ó! E eu não vou estampar a camiseta dessa vez, quero estampar um negócio bem diferentão, com tecido bem diferentão, e você vai conferir comigo. Então, antes, já curta o vídeo aí, não esqueça, aperta o curtir, confere se você é inscrito, é muito importante, ajuda demais o nosso canal, estimula a gente a querer gravar mais vídeos. Gente, vocês acham que não dá trabalho gravar vídeo? Às vezes a gente imprime, a gente produz só por conta do vídeo. Então, a sua inscrição é algo valiosíssimo, tá bom? E comente aí também qualquer dúvida, sugestão, ideia, estamos aí pra aprender junto, tá bom? Então, confere aí, vocês vão ver eu imprimindo a foto já, e depois aplicando onde? Confere aí. Então, vocês podem ver que a cabeça de impressão são duas, tá? A cabeça de impressão 1 fica com as tintas coloridas, e a 2 com a tinta branca. Então, enquanto a cabeça número 1 vai passando no semi, que nem as coloridas, ciano, magenta, amarelo e preto, a cabeça número 2 vem jogando, né, aplicando a cor branca em cima. Olha que legal, olha que perfeição, né, gente? Essas linhaszinhas aqui embaixo são os testes e correções que nós fazemos, antes da impressão, controle de qualidade, né, um deles, né? E essa é a técnica de impressão DTF, fazendo fotografia, imprimindo fotografia por DTF, e o DTF é a sigla de Direct to Film, tá? Então, é direto no filme, filme é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Assim como tem o DTG, que é direto no vestuário, tem a sublimação, tem a cenigrafia, Então, filmes de recorte são várias técnicas de estamparia, tá? De estampar tecidos em geral. E aí, nesse caso, nós estamos usando a nossa DTF, tá bom? Olha que povo mais lindo! Vocês nem imaginam, não sei se eu já falei no vídeo, né, que às vezes eu me saboto, eu já falo antes, mas vocês nem imaginam onde eu vou aplicar esse DTF maravilhoso. E acabando aqui, ela vem, ela será passada aqui nesse forno especial, onde é aplicado o pó de poliamida, ok? E depois ela vem aqui dentro, e ela receberá, ó, já tá até quentinha, receberá em torno de 100 graus, 110 graus, pra ser curtido, esse pó de poliamida branco, e aí sim, estar tudo prontinho pra estampar. Certo, pessoal? Vamos ver? Vai ficar da hora, hein? Tirei aqui antes de ir pro forno, ó, pra vocês verem... Vou fazer no sombra, peraí, peraí. Pra vocês verem, ó, aqui tá o pó aderido na tinta branca, ainda ele não passou no forno, na temperatura pra curtir. Então, vocês vão ver a diferença, tá? Agora ele vai pro forno. Bom, já ficou aqui os minutinhos que precisa. Olha como já muda a textura, né? Agora ela tá mais, tipo, emborrachada, prontinha pra aderir no tecido. Olha que show! Diferente, né? Depois que cura... Com todo o processo, é necessário materiais de qualidade, fazer o processo certinho, ter equipamentos de qualidade, ainda mais quando se trata de foto, né? Hora da verdade, né? Então, temos aqui nossa foto, impressa em ETF. Olha que legal, vocês já viram tudo aí. E onde eu vou aplicar? Falei que não seria em camiseta. Só Deus sabe se vai grudar, hein? Ó, vou fazer uma almofada, capa de almofada. Eu não tinha uma almofada preta, senão eu teria pego pra vocês verem que destaca em cor escura também. E, gente, não sei que tecido é esse, não. Parece um camurça, um veludo, um setinho veludado, sei lá. Vocês que são especialistas... Cadê os especialistas em tecido, ó? Eu passo o dedo pra lá e pra cá, ó. Vocês que são especialistas em tecido, me fala aí se... Que tecido é esse? Comente aí. Então, vamos preparar ele? Agora melhorou. Uns segundinhos aí. Tirar a umidade. Será que o DTF pega esses pelinhos que vai pra lá e pra cá? Não sei não, hein? Tô achando que eu vou... Eu vou perder meu DTF. Mas vamos testar, né? Tudo pelo vídeo. Bora lá? Tá lá. Ok? Você atualiza. Põe uma proteção, pode ser um peflon. E aplica por 15 segundos. Mas 30 segundos não é 15. O certo é tirar com ele... Depois que esfriar, tá? Então, já já a gente vem aqui... Com ele esfriadinho. Ó. Vou tentar tirar ele depois de resfriar, tá? Então, já esfriou. Vamos ver? Ó. Muito bom, hein? Ó. Capa de almofada. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos dar mais uma prensadinha. Ó. Pra fortalecer, pra dar mais resistência, vou pegar papel sulfite. Coloquei papel sulfite. Que eu vi que saiu uma manchinha. Não sei se era da pança ou do teflon. Mas pra não manchar mais ainda. Deixa mais aí 15 segundos. Protegido com papel sulfite. Eu vou desligar. Não preciso mais. Chique, chique. Bora ver ela montadinha, prontinha? Bora lá. Bora ver o resultado? Chegou. Olha aí. Almofada prontinha. Montadinha, bonita. Tá vendo? Tá vendo? A qualidade. Toque zero, gente. O que vocês acharam? Olha que coisa linda. Não é? Isso aqui fica muito mais top numa almofada escura, né? Imagina uma almofada preta. Você coloca a foto do seu cachorrinho ou uma arte de coração pro namorado. Aí você nem esquenta a cabeça que tecido que é. Porque DTF... Não vou falar que pega em todos os tecidos do mundo. É que eu não testei ainda. Mas de todos que eu já peguei até agora de poliésteres e algodão, pegou tudo. E esse aqui eu nem sei se é poliéster ou algodão. Vai ficar que se é algodão. Sei lá. Enfim. Se for poliéster também. Aí, ó. Corta, comente aí o que vocês acharam. Desafio foi feito. Vocês fizeram aí o desafio, né? Fica bom com foto? Vou deixar vocês responderem, ó. Fotinha print de Instagram. Fotinha meia boca de qualidade, de resolução. Essa arteira não teve pego original, mas não tive paciência, não. Olha que lindo, gente. Dá gosto de ver um branco impresso, né? Por impressão, ver um branco. Você fala, gente, como é que tá esse branco? Esse branco é do tecido. É a ausência de cor. Porque aqui a gente sublimou tudo. E esse sim é tinta branca. Legal, né? Pessoal, é isso aí. Se você gostou, comente, curta. Vai seguindo a gente aí. Que vocês vão acompanhar o nosso processo, os nossos testes, tudo que for também. Além de sublimação, transfer laser, gravação a laser, DTF. Beleza? Tchau.